Música 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 Olá pessoal, bem-vindos ao canal BadStyles Gameplay Música 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 Agora, de repente, aqui onde eu tenho a arma, vai ter para ser aqui um gajo. Espara-lhe só um tiro na cabeça, não podes fazer faltaria. É para a união, é para este cão, meu, por amor de Deus. Espalha-me de tudo, meu. Espalha-te. Só um tiro. Espalha-te. 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 É vandalista. Espera, espera, espera. Vai andar. Agora que isto está a carregar. Espera, como é que vamos? O cheiro. Não, espera. O salmo, o salmo. Lá em cima. Ali à janela. Fica aí na janela da direita. Calma, calma. É regar, mano. Não, não. Calma. É regar, mano. Espera, é só quando eles me cheiram. Não pode matar ninguém sem eu cheirar uma alinhaça. Tu controla ao que está em frente ao bar em pé. Que eu controla os que estão assentados. Controla esse gajo. Pois controla ao que está lá em cima nas escadas. Mesmo onde tens a arma. Não, cara. No, cara. Espera. Ainda não acabou. Ai, é que eu f*** que eu f***? Dime a minha filha, mano. Não, cara. Não, cara. Não, cara. Vai acabar com o jogo assim, mano. Dê-me a porta ainda. Vai, Paulo. Está bem. Está bem, meu irmão. Ah, temos a quebra. Já te ganha, metrigadora. Está indo a mente, então vamos lá. Onde é que eu estou? Aquilo já está, espera. O banco, o banco. Não podes disparar contra o gajo quando ela aparecer, hein? Deixas-o ir para baixo. Esse é o truque. Não. É esse. Calma. Não, não. Mais alguém? Vamos lá. Vamos lá. Como é o truque? Vou querer o que quiser. Vamos lá. Não mate o do que vai indo da janela. Não mate, não mate, não mate. Para. Deixas-o ir para a janela... Oh yeah! Ha ha. Baza-dra. Entra-pa cara de mim, mano. Espera, espera. Qual é que é o melhor? É o office Se calhar Vamos arrebentar com isto Contra-me a parte de baixo que eu vejo a parte de cima Cuidado 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 Boa boa não viesse meu Boa boa meu Não Está morto Está morto Estou saindo só curteiro Vou criar um problema Não tem nada para falar ficar calado Vamos para o fim Desculpa Desculpa Ah temos que ter aqui um para baixo Desculpa 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 Estou no meu escudar se estava vivo Acabando a minha morte Foda-se o gajo ia salvar-te a dread Ei 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 Não vimos meu Ei isto eu tinha acabado Opa Opa Espera espera abaixa Desculpa 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 O da O da Eu tava vivo! Opa! Calma! Tá vivo! Janela! Janela! Já tá morto! Pera, pera! Já foi! Control lá embaixo! E um beijo em cima! É! Eu fui te ajudar! É! Eu fui te ajudar! Eu fui te ajudar! Eu fui te ajudar mesmo assim os dois! É! Agora ficas tu em cima! Olha aqui! Eles só mostram os olhos! É! Este gajo matou ainda a bocado! Fica de mel! Fica tu em baixo outra vez! É girado! Vai, vai para cima! Ah é! Estou em baixo! Pode é... Freestyle! Vai nas matou real! Opa! Ta ciga em cima! Da, Selena! Você também entra aOTA? '. Pera, pera! Toma os queijões! Esquimanda! É! Nem o vi! Isto tem que ser um em baixo e um em cima! Fica em baixo! Até estou a tremer! O que é isso? Está a dar tiro e não morria! Contra onde? Não acabou! Acabou! Não acabou agora! É que não tem bolas! Foi até descarregar tudo! Foi tec tec tec! E a gente corre para onde? Espera! Que é o Player 1? Trazemos! Sou eu! Espera! Espera! Prospector! Mine! Pelas letras! Ainda somos de cima! Não! De cima! Não! Não! eigenem isso! Para! Para! É que é o que a gente tem que fazer mesmo! É melhor me matar o gajo não! Que porra! Ao que a gente fala daí! Ééééém! Que é o que a gente tem que fazer, né?! Tem que esperar para até aquela merdinha Estás a brincar, não percebi nada disto. Fala outra vez. Não, não, ele vai entender o bastido. Ah, também, com uma caçadeira, também eu. Fala outra vez, agora está caindo, você tem que te higgar a mapa para o greatog 애�oldado está em a mino. Temos que virar um Impossible Landchine para chegar em a mino. Vai ser ra favored 3? A A A A A A O Aquire A Tem Não esparem tudo. Não, meu. Tem calma. Tem calma. Ei, eu pudei-te essa merda. Eu sei quais é que são, meu. Tem calma. Sabes quais são? Sim, tem calma. Que merda, mas isto não é justo, senhor. Tem calma, deixa-nos saber. O que aconteceu? Eu só te esparei para o prato, f*** tu. Tens que ouvir. Era o prato, meu. Era o prato, que é só o lanterno. Não é nada, é só a lanterna. É a lanterna primeiro. Aí, agora temos que ir fazer esta merda. Pera, pera. Não teve hipótese, pessoal. E aí, já são lá. Miner. Vá lá, tu, vá. Não chega, tem que ser mais merdas, meu. Olha, o prato não pode ser. Deixa-me ser eu a disparar, meu. Mas é que eu estava te a ver parado. Isto é rápido. Tem que estar a ouvir o que o gajo está a dizer. Não é sempre a disparar. Mas são três ou quatro objetos, pai. Eu vou pôr um só mais alto. Miner. Não. Eu disse... O prato arrebenta a mina. Foi o que eu fiz dentro à casa. Não. Eu já descobri dois. É tudo menos o prato. Agora a minha tática é disparar isso. Não é a disparar isso. É isso. É isso. Pronto. É aquela madeira que não se pode disparar. É o prato que é madeira. Tá. Tem que disparar a lanterna. E o coito que não há no coito. Até que mostra o barajero. Eu tenho que o vento... É o que eu tenho que estar a ouvir. Passamos. Toma! Para nada? O mar venceu! Outra vez! Outra vez! Eu não vejo! Já está! Ah, vai, coloca-me! Desculpa, m****! E o ANN Map do E-Dout Eu nunca vi isto, m****! Isto é web ou não? Ah, temos que ir para o E-Dout, m****! É o último, m****! O E-Dout! Estava-nos para a direita! M**** Olha, prepara-te! É, são web, m****! Tu ficas num lado, o ecrã fica dividido, homem, ficas para lá! Não, tipo... Isto tem um caminho para ir! Não estás a entender! Eu te vou dizer! Defenda a tua parte do ecrã! Defenda a tua parte do ecrã! Ei, é boa! Isto tem um caminho para ir! Tu tens que matar os gajos, é? Oi, isto tem um caminho para ir! É um bicho tomado! Então, se não é o da direita? Suba esquerda! Abaixo, abaixo! É um bicho tomado! É um bicho tomado! É um cimental! Se não é o da direita? Eles vão aparecer Bueja! Vos ir a te dando pelo caminho! Quando aparecerem Bueja, é porque não é o caminho! É aqui! Eu não acredito! E agora? We survive Dred! É o da direita agora! É! Morremos sempre aqui, homem! É o único que nos mata, homem! É este é o último! Não é o dum é? É! É o de baixo! É! Era o caminho de baixo! Mas o de baixo nós já tinhamos ido, homem! Foi o de baixo! Já tinhamos, tá lá também! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Riera ou fronte? Riera para trás, não é? Ei! Filho da puta! Filho da puta! Olha a janela! Ei! É o gajo lá dentro que nós não vemos mesmo! Dispara para tudo! Quando aquela merda coisa... É... Vai, siga! É... Espera, espera! É, tens de começar de novo! Não tens de começar nada de novo! Dispara em tudo! Ei! Eu já sei onde é que ele está! É onde vem o tiro, é ali! Opa! Como é que é possível? De onde é que veio a bala, meu? Está aí, já sei! Onde é que está o gajo, meu? Já sei! Estás vendo onde está a minha mira? Sim! O gajo está aí! O gajo está aí! Não é, meu! Não fiz tesão e isto é random, meu! Então vamos pelo fronte! Oh, pá! Não! Bora lá, bora lá! Mas dê-me cá para isso! Abre bem os olhos! Não dá para ver nada, meu! Oh, dê-me pela frente então! Ah, cowboy! Let's go! Let's go! Que giro! Puta merda, boy! Puta merda, boy! Puta merda, boy! Puta merda, boy! Eu tenho a certeza que eu mantei o gajo, meu! Então, eu disparei para o gajo! Que vergogne! Ah, isso é uma vergogne! Para baixo, para baixo! Agora foi! Pois agora é só com uma lava! Ah, agora é só com uma lava! Ah, agora é só com uma lava! Só com uma lava! Pronto! Mas como é que o gajo vai nos matar aqui, meu? Não sei, não vi, meu! Até que ele anda mesmo! Para! Olha aqui, cara! Oh, pai! Mentira, meu! Tínhamos que destruir aquilo, não era? Eu acompanhei ali uma cena que foi... Apanhei uma... Ah, eu vi, eu vi, eu vi! Merda, meu! Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi! Um, eu vi! E outra! E outra! E outra! E outra! Eu tenho que matar todos, meu. Eu ponho três pick-ups. Não, mas não é só o pick-up. Os gajos começam a sair na adentro e eu não tinha balas para todos. É aqui, aqui, olha. Eu tenho que ficar aqui. Esparem tudo. Bom, está a ficar deles cheiram todos a correr lá dentro, porquê? Ah, não sei. Então, pela parte de trás, o problema é o mesmo, se é que a gente morre. Tínhamos que disparar lá para qualquer coisa, se calhar, não é? Eu disparei aqui para este... Poxa, esparei aqui. Já está, agora vejo que o que? O gajo, o gajo, não pode fazer nada. Temos que usar o pick-up cá em baixo e destruir a chamina. É aqui. É aqui um tiro. É aqui outro tiro. É aqui outro tiro. Vamos lá, vamos lá, só por isso. Agora é o cut. É o cut. O cut. Toma aqui o gajo. Agora, quando a gente for lá para cima... Vamos parar para colocar a sala dentro. Ih, já está. Aqui é o gajo do motor. Nós não podemos estar a carregar a arma ao mesmo tempo. Temos que disparar com mais calma. Em vez de ser assim, é uma, outra, outra... Estás a ver? Não temos a disparar o mesmo gajo duas vezes. Já sabemos como é que é, até lá. Espera. ó... Não estão никаких nom Jr', para eles. Como é que quiser? kan산? O que é que quer dizer? Não você pode ter um burro? Estão muito longe? Não? Los chagas não estão aqui, mas. Quando eu vou pegar, tem um hormone, às vezes? Destruiu! 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 Eles não saíram! Devia ser mais da alma boa! Destruiu a chaminé! Não, não! Ninguém disse que isto era fácil! É só destruir a chaminé! Já está, já está. Agora é que é! Ah, matámos aqui um gajo! Fomos nós que morremos! Não. Ah, matámos o All-Amming Centro. Ah, eu sabia lá. Foda-se, não estámos o gordo. Não estámos o óbvio. Foda-se. Tenho que cortar essa parte ao teu palco. O que? Sei, mas as pessoas que não sei do lado. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vem com ele, então. Medo logo. Passamos, Mel. Ai, ai, ai. Estranho mais numa cadeira. Desastre. Epá, eu estava lá, meu. Destrói a cabeça do boi. Estou mais válido. Epá, não acredito. Encontroum um agradecido. Está enven Afghani. Estranho espiradinho. Estranho espiradinho. Estranho espiradinho. Vale, perpra himar. Acarec commence ao seu palco. Viva, ai! Epá. Epá. Fuami وimar 3 Fica nas debaixo e eu fico nas que sim. Ficas aí nas debaixo. Fica nas debaixo e eu fico nas debaixo. Nós estamos aqui com ela, Mad Dog. Mad Dog? Boa, Rostar. Não é rápido, hein? Eu também. Como é que é possível? Eu não estou tão rápido, meu. Tem que ser uma cena tipo assim, estás a ver? Ei, meu. Espera aí. Vou chamar a treinada. A mulher já está à porta. Tem que ser assim. Bem, tens que eu baixar. Mata! Vem, vem, vem! Está vivo! Filha da puta! O gajo é... O gajo é ondoso, meu! Ai, caralho! Comecei a morrer, meu! Isso é mentira, meu! Parar para a mão dele, se calhar. Para a cabeça, meu! Deixa que eu sacaram, mas eu vou. É, eu tenho na cabeça, meu! Ai, eu tenho dois gijens na cabeça. É mentira, meu! Isto é mentira, meu! Isto é mentira, meu! Isto é mentira, meu! Oh, pá! Oh! Estas estão merdas, meu! Não! 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 Chupa! Vamos! Um pedaço, meu! Não! Vamos! Vá, vá! Cabeça! A arma! Cabeça! É nas armas! Quando ele tira a arma, faz na mão Quando ele tira a arma, faz na mão Baixa, baixa É nas armas! Estás disparando nas mãos dele A arma não morre! É quando vai tirar a arma! Então é dar-lhe na cabeça e depois dele dar os 50 pontos e não sei o que é que danos nas mãos É isso! Baixa! Baixa! Baixa, guarda! Eu vou ter mais que o ponto desse Eeeeeee! Não dá mentira, meu! Não dá mentira hoje, meu! Não dá mentira, meu! Não dá mentira, meu! Calor! Acorda! Não dá mentira hoje! Ah, fico. Que darmeu. Eeeh, foc tu. A gente tá baixando Ai graças Opa, é esse meu É o Genja É o Bino O Bino tem coisa Mas o Mad Dog é que eu quero Vamos lá Vamos lá É a minha cabeça Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Espera, espera Olha lá que meu amigo Está só na puta dama É, agora lá O Né O Né O Né O Né A O Né O Né O Né Eu vengo lá O Né O Né Eu sou de Você O Né O Né O Né O Né Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.